Boa noite pra vocês, né? Boa noite. Bom, vamos começar com mais um vídeo aqui no canal, né? Mais um vídeo aqui no canal, né? Só que o vídeo de hoje vai ser o... Do... Do... O Roblau, tá? Que que é o Roblau, Junior? É o... É o personagem, tá? Do Roblau. Também deve ter algum item novo, né? Deve ter algumas coisas novas, né? Eu espero que vocês gostaram aí, tá? Vocês gostam aí? Deixa o like no vídeo, tá? Se inscreve no canal também, tá? Se inscreve no canal. Deixa o like no canal também, tá? Também? Que se quiser, né? Deixa eu ajudar também, beleza? É... Compartilha o vídeo, tá? Pra todo mundo, tá? Beleza? O compartilhamento ajuda muito, tá? Tá bom? Compartilhamento ajuda muito. Vamos lá começar com o vídeo de hoje. Que é do Roblau, né? Lembrando que o vídeo da Granny a gente vai fazer ainda, né? Só que... Vai ter alguns cortes pra gente zerar o final novo, né? Vai ter... Que a gente tem que... Oi, então a gente vai ter que fazer um vídeo de 30 minutos mesmo pra gente tentar zerar. Beleza? Obrigado aí. Vamos começar o vídeo de hoje. É igual a música do Rode, né? Do Rode, né? O que tá acontecendo agora. Vocês sabiam que sou o mesmo personagem do Ice Screen, sabia? Vocês não percebam não, né? Mas sou o mesmo personagem do Ice Screen, sabia? Vamos começar. O que tá acontecendo agora? Olha... 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 Deixa eu dar uma mesa... Uma carta, né? Jay, esse aqui é o Jay, tá, gente, tá? Jay Você não sabe ainda, né? Júnior, o que é esse personagem aí, Júnior? Esse personagem é o Jay, tá, gente, tá? O Jay que vai ter no... Que vai ter no Robraus, tá? No Robraus, né? O Robraus Esse personagem vai ter, tá? No Robraus Vai ter também a Ivone também, tá, Ivone, né? Vocês se lembram da Ivone, né? Pois é, vai ter ela também lá no Robraus Que é a Madalena, né? Que vai ter no... A Madalena, é, a Madalena vai ter no jogo, tá? Do Robraus, tá? Robraus Beleza? Mas, Júnior, o Jay parece igual o que foge da escola É muito igualzinho, né? Só que é um personagem assim, que é igual do... 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 Do Ice's Queen, né? Na verdade, né? Pelo que me lembra, Ice's Queen, né? É igual o personagem deles também, né? É... Melhor, melhor, melhor Tudo é melhor hoje em dia Depois nós vamos entrar lá no canal da Kisperl, tá? Se você seguir, tá? O canal da Kisperl, tá? Segue lá o canal da Kisperl, tá? Segue lá, tá? Olha lá Olha aí, olha lá Essa aqui que é ela, entendeu? Essa aqui que é ela, entendeu? Ela Ela tá aqui, mas tá vendo também... Não gosta Essa aqui é a Rebeca, né? A Rebeca que... A Rebeca, né? Tem dois personagens no jogo Tem um Jay Tem um Jay e a Rebeca, né? O Jay Tá, eu repito agora Tem um Jay e a Rebeca, né? O Jay e a Rebeca Só que os dois são melhores, né? Porque... Aí controlaram os dois, né? E pode ir pra caramba Esse é o novo aí, ó O Jay Esse é o Jay Também tem um Jay No jogo também, tá, gente? O Jay O Jay É parecido com o jogo do Ice Skin, tá? O garotinho lá, tá? Também, beleza? Tanto o Jay E a Rebeca Parece igual Lá do Ice Skin também, tá? Todos os dois Parecem igual Do Ice Skin Não os três, na verdade Mas tem um Que parece igual Da Ivona também Da Ivona Mas tem a Fera também, né? Tem a Madalena também, né? Claro, né? Que não vai ter só Esse negócio, né? Também tem a arma no jogo também, né? A arma Vocês não viram que o jogo é igual É beta rolhada, né? O jogo é igual é... O jogo é parecido com o Free Fire, o jogo Quando tu dá o tiro assim, ó É igual o Free Fire Quando tu dá o tiro assim, ó Aí o cara morre na hora, entendeu? É igual o Free Fire, hein? Aí ganha um motor de armas, né? E ganhou tudo, né? William Esse é o William, tá? William, gente Aí vem a mãe do Hold, né? A mãe do Hold Começa a luta aí, ó Começa a luta Cobral 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 O Robral Tá aí o Robral Em breve Em breve aí, ó O Robral em breve já Em breve, gente Aí o Robral, tá? Tá? Vou falar pra vocês, tá? Vai sair só um mês, tá? Um mês que o... O Robral vai sair, tá? O Brauch Bom, eu vou falar de outra coisa aqui pra vocês, né? Pois é O Robral O Robral O Robral vai sair em um mês, tá? É o Robral, né? O Robral e o Robral Vai sair em um mês Vamos lá É... Vem aqui a KSperry, né? É... Segue mais o canal da KSperry, tá? Pra chegar a 500 já 500 mil inscritos, tá, gente? É... Pra seguir o canal da KSperry É... É... Escreve aí lá no canal da KSperry, tá? 500 mil, tá? 500 mil inscritos, tá? Só essa meta eu já Consegue matar a meta do... Do canal da KSperry, tá? Aí vocês estão agradecidos, tá? Beleza? É... 500 mil inscritos 500 mil inscritos Pra vocês seguirem o canal da KSperry, tá? Só isso aí, tá? Beleza? Vamos lá Bom, pelo que vocês viram hoje Teve um monte de coisa, né? Teve o Robral, né? O Robral, né? Várias configurações, né? Vários trailers, né? Vamos até ver de novo aqui Vou repetir de novo E vários trailers, né? Do Robral, né? Bacana Vocês vão ver a última vez, tá? A última vez de novo, tá? Porque... É... É um vídeo, tá? A gente, tá? Só é um trailer mesmo, tá? Do jogo, tá? Do Robral, tá? O Robral Beleza? Você vai ver aí Esse é o Jay, né? Você não sabe ainda não É o que você sabe 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 Essa aqui é a Rebeca, tá? A Rebeca Essa aqui é a Rebeca, tá? Do Robraus, beleza? Robraus Tem um Jay também do Robraus Tem outro também Tem uma lenta bem, manda dentro do outro Meu Deus, tudo bem? É a mesma coisa Mesmo personagem, nossa A Madalena que sumiu, né? A Madalena que sumiu, né? A Madalena que sumiu É o mesmo personagem dele mesmo Dele mesmo Que é a Ivana É o mesmo personagem mesmo Meu Deus do céu Lembrando que esses personagens Pode ter também no jogo, tá? Do Robraus Do Robraus, tá? Beleza? O Robraus Pronto, já acabou já o vídeo Hoje eu vou ficando por aqui, tá? Espero que você gostasse do vídeo, tá? É... Compartilha o vídeo aí, tá? Pra todo mundo, tá? Compartilha o vídeo Deixa o like aí no vídeo, tá? É... Compartilha o vídeo Devo compartilhamento Ajuda muito, tá? Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal também, tá? Então é isso aí, né? Eu vou ficando por aqui, tá? Próximo vídeo Eu vou tentar zerar a Grain, né? Grain 3, né? No próximo vídeo, tá? Lembrando que vai ter desafio também, beleza? Mais dois Ou mais três Não sei, né? É isso aí, tá? Vou ficando por aqui, tá? Bota aqui pra vocês Até o próximo vídeo, tá? Tchau, boa noite Tchau, valeu Boa noite Valeu